Ela tá prontíssima, tá lindona, minha querida amiga Lê Oliveira, bem-vinda! Muito bem acompanhada dele mais uma vez, Tadeu Gomes, bem-vindo! E o tal do treino hoje é detox, até treino detox tem gente? É, eu pensei nesse treino depois das festas, né, Ká? Nada melhor. Esse treino vai fazer a galera suar e queimar muitas calorias. E trabalhar o corpo por inteiro. Então a gente já vai assim, é, gastar, a ideia dele é de gastar, 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 gastar. E que a gente pode seguir pelo ano com ele também, de vez em quando botar um detox no meio do... Ups, coisa caiu! Um detox no meio do caminho, né, Alê? Com certeza, é um treino que você pode ter de coringa lá, pra pessoal fazer quando eles quiserem. É força ou ele é mais muscular? Porque você não trouxe nada, só tem aqui, ó, tapetinho. A gente tem o nosso melhor material, que é o nosso corpo, né? O corpo é perfeito e a gente pode fazer tudo com ele. E esse treino vai ser mais resistência. Resistência. E queima de gordura. Então, gente, nem desculpa, porque é só arrumar o colchãozinho ali, o tapetinho, que você tá pronto pro treino. Vamos subir o som, então? Abre espaço pra treinar junto com a gente, é com você. Vamos lá, obrigada. Sabe o som! Gente, e aí, Nath Feriadão? Vamos suar comigo e com o Tadeu. Vamos começar nosso aquecimento. Vamos fazer dez repetições de cada movimento. Começando com a corridinha. Vamos, Tadeu? Vamos lá, valendo. Só movimenta aqui os braços. Sobe os joelhos alternadamente. Vai respirando. Não esqueçam nunca de sorrisão no rosto, hein, gente? Aqui a gente não gosta de ninguém, sério. Quatro, três, dois. O próximo, ó, twist. Vai movimentando de um lado pro outro. Lembra que esse é o nosso aquecimento. Sempre mantendo o seu abdômen levemente contraído e a respiração solta. Quatro, três. No próximo, cruza atrás. Foi! Quem não conseguiu fazer esse, gente, continua aqui, ó. Soca o canhar. Quem consegue, toca a mãozinha no pé. Lá atrás. Quatro, três, dois. Boa! Vamos lá pro colchonete, pra prancha. Esse exercício, pessoal, trabalha o nosso core, tá? Aquele músculo interno do abdômen. Então, posiciona aqui na prancha. Mãozinha na linha do ombro. Traz os pés na lateral e volta. Valendo! Quem não conseguir, fica igual, só fica aqui igual a mim. Na prancha, paradinha. Quem consegue, vai lá pro cadeu. Quem quiser também tem a opção. Prancha, baixa. Também funciona muito. Aí, abdominal. Deitou. Sanfoninha. Estende. Puxa o ar. Sobe. Procura sempre inspirar embaixo e soltar o ar em cima. Apertando o seu abdômen. Esse é o sanfona reto. Tudo bem aí, Tadeu? Bora, galera. O que de casa tá fazendo com a gente? Não perde tempo, gente. Sai desse sofá. Vamos se movimentar. Três. Dois. Aí. Vamos levantar. Fizemos o aquecimento. Galera, vocês podem fazer duas ou três séries desse aquecimento. Aqui a gente só mostrou uma série pra vocês conhecerem um pouquinho, tá? Vamos pra parte principal do treino. Vamos ficar um de frente pro outro. Mas não tem problema. Se vocês estiverem sozinhos, faz você sozinho. Não tem problema nenhum. Vamos correr pra frente e voltar de costas. Três. Dois. Um. Bora. Corre no skip. Volta de costas. Vai no joelho. Volta na corridinha. Tudo isso, ó. Tem uma gordura. Voltou. Deu. Vamos aqui pro colchonete fazer força. A gente vai saltar. Mãozinha no chão. Dá um jump. E volta na minhoca. Eita, e aí? Cadê eu vai fazer o avançado? Eu vou fazer o pitão. Uma perninha de cada vez. Vê o que for melhor pra você. Mais um. Você escolhe. Deu. Você escolhe com salto ao centro. Abdômen. Agora a gente vai fazer com o joelho flexionado. Um reto. Jab. Direto. Inspira. Solta o ar. Cara de mal? Bora, gente. Tocar com a preguiça. Vamos. Respira. Solta. Já vai sentindo os batimentos cardíacos acelerarem. E, ó, tá começando a suar ou não? Três. Já estamos suando aqui. Dois. Última. Deu. Yes. Subiu. Aqui é assim, gente. Você já senta, já levanta. Não pode parar. Brincadeira. Quem quiser pode descansar. Aqui a gente não pode parar. Depois vocês acompanham a gente. Agora a gente vai, ó, calcanhar. E volta lateral, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Então, ó, vai no calcanhar. Volta dois e dois. Olha que delícia. Maravilhoso. Vai, gente. Faz com a gente aí em casa. Vamos. Deu. Como eu falei pra cá, esse treino é pro corpo inteiro. Então, a gente vai fazer o quê? Um pouquinho de perna. Agachamento com transferência. Você vai. Vou ficar de lado. Vai. Por um joelho. O outro. Volta. O outro. E dá um pulinho. Vai trocando a perna. E o abdômen, tá contraído? Sempre. Põe um colchonete aqui no chão, pra você pular. Mais uma, mais uma. Esse pega, viu? Deu. Vamos pra prancha. Quatro vezes toca o ombrinho. Duas vezes toca a pé. Bora, Tadeu. Alinhou sempre, ó, gente. Mão na linha do ombro, tá? Três, dois, um. Valendo. Um. Três. Quatro. Eleva o quadrinho. Um. Dois. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Esse a gente tá trabalhando o membro superior. Cárdeo também. Condicionamento aeróbio. Anaeróbio. Alongamento do posterior de coxa. Fortalecimento do core. Esse core é importante. A última, hein, Tadeuzito? Maravilha. Deu? Dá uma alongadinha, ó. Aquela respirada. Muito bom. Vamos levantar. Terceira parte do nosso treinato aqui, detox. É detox ou não, gente? Ó. A gente vai pular e meio burpe. Pular e meio burpe. Vou fazer junto com o Tadeu. Bora, Tadeu. 3, 2, 1, foi. Saltou. Meio burpe. Saltou. Meio burpe. Você vê que o Tadeu, o pulo dele já atravessa tudo aqui, né, gente? Volta respirando. Tadeu com essas pernas ou não? De novo. Amortece. Prancha. Prancha. Mais um. Volta a corridinha. Show. Vamos lá pro colchonete. Deita. Agora a gente vai deitar de barriguinha pra cima. Vou mostrar pra vocês. É o caranguejo. Então você vai se posicionar assim, gente. Pés afastados. Na linha do joelho. Mãozinha na linha do ombro, tá? Então a gente vai, ó. Girar. Mãozinha no chão. Volta. E agora mãozinha no pé. Ai, meu Deus! Não vale cair, hein, gente? Caiu, levanta. Vira. Vira. Vai. Vamos que vamos, ó. Contrai tudo aí. Trabalho excelente. Glúteo. Posterior. Core também. Sempre o core. Ele é importante pra tudo, gente. Sempre contrai o abdômen. A última, a última. Vira. Não deixa cair o bumbum, hein? Última. Deus! E aproveita que você tá aqui. Deita. Bicicletinha, ó. Mãozinha no pé. Mãozinha no pé. Foi. Ó, tô suando, hein, ó. E vocês? Então tá maravilhoso. Solta o ar. Quatro. Três. Dois. Abraça. Relaxa um pouquinho. Senta devagar. Né? Não, eu... Boa. Cada hora piorava um pouquinho mais, né, Glaucia? Esse daí é pra você abrir, vai ficar lá no YouTube, tá? No YouTube, no canal do Você Bonita. Você abre ali o seu celular, enfim, onde você... E vai, e vai onde você estiver, porque não precisa de nada. É só de boa vontade mesmo. É só querer, tá? Agora, quantas vezes a gente vai repetir? Então, eu sugiro que... Depende, né? Sempre a palavra depende, é muito importante. Iniciantes, pode fazer duas séries do circuitão, uns 30 segundos cada. Intermediário, umas três, quatro séries. Pode fazer uns 40 segundos. E os avançados, cinco ou seis séries. Um minuto cada exercício. Então, o ideal é não contar a repetição, é ir no tempo mesmo. É, depende. Pra cada um ir no seu ritmo. É, isso que é legal. Às vezes você tá com alguém que vai mais rápido, vai por tempo, cada um faz o que consegue. Tá. O importante é fazer. É o que eu falo. Nossa, eu gostei disso aí, viu? É, que às vezes é assim, você quer revezar... Trabalha o corpo todo, cara. É, você quer revezar com outra coisa que você já tá acostumado, você muda os estímulos, né? É, pode ter certeza que você fica muito dolorida. Se você mudar qualquer coisa que você está habituada. O corpo é muito esperto, ele acostuma muito rápido. Muito rápido. Então, a gente tem que tá sempre mudando as coisas. E ó, vou falar um negócio pra vocês. Eu não sei quem tá nos assistindo, que também corre como eu. Se deixar, eu só corro. Aí não dá. É. Porque tem que ter o outro estímulo. Eu sempre falo. Eu achei bem dinâmico. O que você não gosta é o que mais você precisa fazer. É isso mesmo. Que frase. Essa frase é fogo, hein? É isso, é isso. Só puxão de orelha. Vamos finalizar, então? Vamos. Temos mais uns minutinhos aí com vocês. Vamos que vamos. A gente vai fazer agora, amores, ó. Meio burpe com salto. Vamos, Tadeu? Então, a gente vai deixar um colchonetezinho aqui. Vamos saltar. Meio burpe. Volta. Trocou. Valendo. Bora. Energia aí. Feriadão. A gente também treina. Tento. Mais duas. Última. Deu. Ó. Se você tiver uma dupla, você pode também deixar a sua dupla na prancha e você pode também pular os pezinhos dela e fazer o meio lanche. Fecha o pé, Tadeu. Tadeu é grande. Aí, gente. Agora vamos pro core lateral. Vira de ladinho. A gente vai fazer uma prancha baixa, trazendo o joelho. Então, você alinha o seu tronco, vai elevar, deixar as mãozinhas aqui na cabeça, vai puxar, estender. Vamos? Isso. Preceba a ativação do abdômen. Um core fortalecido, você tem uma postura melhor. Tudo melhora. Três, dois, três, dois, ou antes da gente trocar, vamos pro burpe, que ele sempre tem que ter. Três, dois, um, valendo. A Carol ama o burpe, gente. Diretora Glaucia. Vamos, Glaucia. Quase 10. Três, dois, energia, energia, energia. Um. Prancha lateral do outro lado, né? Como eu falo, gente, tudo na vida tem dois lados. Não pode, não. Alinhou. Vai, puxou. Inspira, solta. Levanta o quadril. Três, dois, um. Virou. Barriga pra cima, canivete em X. Afastou, mãozinha no pé. Foi. Puxa o ar, solta. Agora, abdômen. Abdômen e oblíquo. Inspira. Solta. Gente, pra fechar, a gente vai misturar aquele aeróbio lá do começo. Deu. Levantamos. Vamos até tirar o colchonete. Tá, Deuzinho? Só aeróbio agora. Então, a gente vai no skipping. Volta de costas. Três, dois, um. Foi. Agora é aquilo lá, gente. O gás final, conhece? É ele agora. Vamos, vamos, vamos. Volta devagar. Vai cair, hein, gente. Pelo amor de Deus. Cuidado. Aí, retira. Calcanhar. Volta dois e dois. Ó, Tadeu tá fluando também. Tá fácil não? Dois e dois. Bora calcanhar. Perceba o coração, gente. Como é que tá? Acelerando? Só de ver, já acelera. O que vocês acham? Uau, hein, dupla? Obrigada. Ó, até eu suei hoje. Hoje foi, hein, amiga? Hoje foi, amiga. Caramba, que treinão, hein? Sem desculpa. Não tem como não entrar em fobia, né, cara? Fez o treino inteiro. Que aqui, ela comanda, ela é a personal, mas ela executa. Então, aí, não tem o que dizer. Faz o que eu mando, mas fácil que eu faço. Exatamente isso. Muito bom. Olha, pra conhecer o trabalho da nossa querida personal trainer, Ale Oliveira. Ela tá lá no Instagram, no arroba aleoliveira.mbt, arroba aleoliveira.mbt. Ela tem um curso online agora, que é o treine com a Ale. É, é. Tem, mas não tem como ficar parada, né? Não. Não tem. Não, cara, são tudo treinos assim, tem só o peso do corpo. Que legal. Pra todo mundo. No seu Instagram já tem como comprar o seu curso online. Tem, tá tudo lá. Então, vai lá, treine com a Ale, entra no Insta pra saber tudo. Vou agradecer o Tadeu, que, ó, aqui não tem moleza, né, Tadeu? Fizou aqui com ela. Nossa Senhora, bem preparada, tem que fechar. Olha, tem uma coisa que destrói, é fechar com o bendito burpee. Ou você faz o burpee no começo, ou não dá conta, gente. Ela fechou com o burpee. Merece palmas mesmo. Obrigada, ó. Um beijo enorme pra vocês. Isso, nós vamos encerrar o programa com mais, já que vocês estão nesse piso todo. E eu te vejo amanhã, claro, ao vivo, com muito mais Você Bonita. Ao meio-dia, mais uma vez, parabéns à nossa amada TV Gazeta. Vamos festejar sempre o ano todo, que a gente tá aqui muito feliz, né, pra fazer essa história junto com vocês na nossa Emissora do Coração. É isso. Beijo, gente. Até amanhã. Beijo, gente. 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 Beijo, gente.